Mas é que esse ano, sei que tudo vai mudar Meus mano, corto nos dedos de fechar Joga o champanhe pro alto, deixa eles falar Enquanto com a família eu vou comemorar Que eu já chorei demais Agora o foguete que vai chorar na estrada Dertina é Guarujá É muita fé no pai, que os é pai e não pra trás Sobe, sobe rapaziada, mais um vídeo começando aqui no canal O parceiro Zé Lucas lá Fiquei um tempo sem gravar vídeo pra vocês aí Que eu tava com o carro na oficina Eu vou tá mostrando pra vocês aí o que eu fiz no carro Instalei suspensão nova Então vou tá mostrando pra vocês aí um pouquinho só De como que ficou o carro O vídeo vai ser curto porque Fez pouca modificação Vai vir roda, vai vir envelopamento Vai vir um monte de coisa ainda Então o vídeo de hoje vai ser curto Só pra vocês verem a altura que ele consegue ficar E mostrar pra vocês um pouquinho da instalação lá atrás Beleza? Quem não for inscrito no canal ainda Se inscreve, deixa aquele like brabo Compartilha, deixa o comentário E vamos pro vídeo Fui! Pra uns vizinhos lá do barco Mas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nóis destravando no mundo E aonde nóis chegou Agora é rolezinho de porte Mas não esqueci dos bols... Vocês veem a altura que ficou aí Vamos ver se eu consigo pegar aqui Vamos ver se vai dar pra ver aí A altura que ficou isso aqui Ficou bem baixo Bem baixo mesmo Pegando para a barra aqui, ó Esticando Mas isso aí, tá? Tá no começo do projeto ainda Óbvio aqui que nós podemos arrumar nesse carro aí pra ficar da hora Rapaziada, ó A instalação dele aí por dentro, ó Cilindro aqui Compressor e bloco ali Centralzinho ali também, ó Quem fez essa instalação aí foi o meu parceiro Unicast Vou deixar o Instagram E o telefone dele aí na descrição do vídeo Quem quiser entrar em contato lá O serviço do cara é top, hein Tudo escondidinho, ó Não aparece nada Vou fechar o banco aqui, ó Difícil de ver lá, ó Se olhar daqui não consegue ver nada Ficou top, hein Deixar o Instagram e o contato dele aí embaixo Quem quiser fazer orçamento lá com ele, só ir lá Eu vou fazer muito mais coisa ainda, rapaziada Só que Vamos por pouquinho, né Vou trocar essas rodas aqui, ó Deixa eu colocar uma 17, uma 18 Ainda tô vendo Já engoliu um pedacinho aqui, ó Pneu aqui lá atrás, ó Então Mais pra frente eu vou tá Tá trocando essas rodas aí Iluminação, tudo Tá trocando um monte de coisa Aí eu vou Vou filmando pra vocês aí Tudo que eu for trocando Vou filmando pra vocês aí Tchau, tchau Tchau. Tchau.